E aí galera, mais um trambolho vindo da estrada aí, ó Tamo aqui em D. Pedro, no Maranhão Passou já uns 4 simples esse negócio aí, fechando toda a pista Polícia vai na frente e os caras vem escoltando aí São 16h30, dia 2 de junho, dia 2 de 6 de 2015 Tamo aqui na rodovia BR-135 No estado do Maranhão, KM-309, cidadinha de D. Pedro Tamo aqui em São Luís Calor Muita moto aqui Motorizando de qualquer jeito aqui Na mão, na contramão, por barco, por cima Igual aqui em Jumentinho ali, ó Vem sem noção Os caras não respeitam a lei de trans, não Isso aí não perdoa, não é só aqui não, viu Tem uns lugares aí no sul, também tem uns motoqueiros aqui Por favor, hein Com licença Aqui acho que é muito, pouca fiscalização, né A galera abusa mesmo Ó, o que você vê de 113 pra cá O norte é muito Parece que todas as Scania 113 vêm pra cá Se vê mais 113, 112 pra cá Do que caminhão novo É muito, muito, muito Troca mais um pouco, daí nós paramos Ah, bombadinha Bombadinha seca Esses vídeos aí, galera Vou pôr bem Mais pra frente aí Porque Internet muito ruim pra cá A gente começa a carregar Depois para Ó, o motoqueiro aí que fala Não sei, ó Eles vêm de qualquer lugar De qualquer canto Não respeito faixa, né As vicissitudes não são nada É normal, né Pra cá Já me avisaram Que isso aí Tem que cuidar Porque Isso não respeita mesmo Pô, precisava parar ali Na Madeira Cruz Isso Mas eu lembrei Deve ter outro tempo Pra frente Comprar um alicatinho aqui Pico Calor, hein Trinta e seis Trinta e Três graus agora Ó, chocolate ali Ó, chocolate ali, ó Chocolate pra eles É feito de sebo Vê se chocolate ruim Esses caminhões que ficam vendendo Chocolate na entrada da cidade Quem sabe daqui Os anúncios do rádio Ah, um caminhão de chocolate Tem um problema com a negociação Com o comerciante Tá vendendo tudo a preço e custo Ah, pariu Cadê a lombada seca, mano Basta devagar Isso tem Destrói tudo Isso aí, sombra aí, ó Essa ali eu nem vi Aquela desgraça Ainda bem que tô devagar Pautada no rinho Ali Se distrai um pouquinho Você já Pega uma lombada dessa Falou, galera Fechando o vídeo aí, ó Cidade Dom Pedro BR135 Estado do Maranhão Amanhã até meia-dia Nós estamos no cliente lá Se Deus quiser Vão de boa Um abraço Até mais Obrigado aí Dá um curte no vídeo Se inscreva no canal aí Dá um joinha Comenta Pra incentivar a gente No vídeo aí Isso pra mim É muito importante Que eu Continue aí Valeu, galera E aí